Música Conversa com o meu povo É sempre bom estarmos juntos É bom conversar É bom compartilhar os nossos assuntos de vida de igreja Eu tive várias experiências recentes De contatos com situações diferentes de igreja Neste período de duas semanas que eu tirei de férias Durante as férias eu fui também pregar um retiro De sacerdotes numa cidade perto de Lima, no Peru E depois preguei um grande encontro Na própria cidade de Lima, promovido pela renovação carismática católica do Peru Onde estavam 5 mil pessoas presentes Os sacerdotes que fizeram o retiro que eu preguei Eram de todo o país Eu procurei ouvi-los E tive uma impressão muito positiva Nas várias regiões E o Peru tem Uma área de costa Uma área de montanha Outra área de selva Então é muito diversificado Mas tive uma impressão extremamente positiva Ao ver a vitalidade da igreja Muitas coisas diferentes das nossas Voltei ao Brasil Participei de um encontro do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica Que cabe dar assistência como bispo Acompanhante em nome da CNBB E ali ouvi realidades do Brasil inteiro Por exemplo Experiências magníficas de evangelização das crianças De formação das crianças Muitas coisas bonitas Depois passei um período de férias com alguns bispos No litoral do Espírito Santo No município de Vila Velha Oito dias Nos quais eu pude escutar Bispos de várias partes do Brasil E todos eles contavam-me As experiências positivas Das suas diversas dioceses Ouvi, por exemplo O relatório da região Do Regional Nordeste 2 da CNBB Pernambuco Paraíba Alagoas Rio Grande do Norte Durante esse período Está acontecendo A peregrinação da Cruz da Jornada Mundial da Juventude Que estará no mês de outubro deste ano No nosso regional Nos dois estados do Pará E do Amapá E todos os bispos Relataram O como a juventude Acorre Ao convite do Papa A esse chamado de preparação Para a Jornada Mundial da Juventude Também ali Além de outras experiências que eu vi Mas também ali Eu via A face bonita Da Igreja de Jesus Cristo Retornei a nossa querida Arquidiocese de Belém Cheguei no dia 1º de Fevereiro Logo no dia 2 Uma grande celebração Na Basílica de Nazaré Com a vida religiosa Uma representação maravilhosa Da vida religiosa Homens e mulheres consagrados a Deus Sacerdotes Homens consagrados sem o sacerdócio As religiosas Havia também a presença de comunidades De vida e de aliança Pessoas dessas novas formas de dedicação a Deus E ali você termina aquela celebração Fazendo a consagração A Nossa Senhora de Nazaré E era o dia da apresentação do Menino Jesus no Templo E eu vivi com intenso gosto Esta alegria da consagração a Deus Presente em nosso tempo No dia 3 Eu fui Dar posse ao Padre Dinaldo Lá na paróquia de Santa Teresinha do Tenoné Uma missa muito bem preparada O envolvimento do povo O envolvimento das religiosas Doroteias que lá trabalham A presença dos sacerdotes E eu vi um povo contente Um povo feliz com a vida de igreja Ao mesmo tempo Sexta, sábado e domingo Eu preguei o retiro dos nossos seminaristas Maiores Do seminário São Pio X Nesses dias fiz o levantamento final dos seminaristas que temos Nos vários níveis No seminário São Pio X No seminário Dom Tadeu Prost No seminário menor São João Maria Vianney No seminário Mons. Edmundo Igreja Nós temos neste ano Na Arquidiocese de Belém Nos diversos níveis 40 seminaristas Sinais de otimismo E eu preguei o retiro No final de semana todo No meio de outras atividades Preguei o retiro Vendo esses seminaristas dispostos Com o espírito apostólico Com a vontade de viver na santidade Ainda dentro deste final de semana No sábado à noite Eu celebrarei uma santa missa De bodas de prata O diácono José Wilson E sua esposa Marília Com os filhos Que também foram crismados na mesma missa Dois filhos Ao final da santa missa Quando a dona Marília tomou a palavra Fazendo uma memória Desses 25 anos de casamento Eu ficava dependurado Nas palavras dessa mulher Com um testemunho maravilhoso Depois os filhos também tomaram a palavra Quando muita gente fala Da família em crise Da família com problemas Eu via pessoas felizes Contando como superaram as dificuldades Eu saia dali Com um grande sentido de gratidão Dentro do meu coração No domingo pela manhã Eu fui ao Paar Terminou o período de serviço Do padre Nildo Na paróquia de São Vicente de Paulo E eu dei posse ao padre Glebson Ali estava toda a paróquia São Vicente de Paulo Vários sacerdotes Religiosos Os seminaristas presentes O padre Glebson O padre Francisco Muita gente que foi Do Mosqueiro Da paróquia Nossa Senhora da Conceição Onde o padre Glebson Trabalhava até agora Eu senti E disse ao povo Era o retrato da igreja A igreja reunida O povo ali Todo mundo junto Gostando De viver esta vida De comunidade cristã E acolhendo o novo sacerdote A noite do domingo Eu fui para a Cidade Nova E ali instalei a 73ª paróquia Da Nossa Arquidiocese A paróquia de Nossa Senhora do Amparo Paróquia desejada Preparada Muito seriamente E dei posse ao padre Adailson Que antes era paroco Da paróquia do Divino Espírito Santo Onde ficou o padre Tadeu E eu dizia ao povo Olha vocês Merecem A paróquia que eu estou instalando hoje Vocês trabalharam Vocês prepararam Com muito carinho Esta nova paróquia Por isso Eu fico feliz De estar com vocês E digo isso publicamente Porque a luz não é feita Para ficar Num lugar Escondido Mas para iluminar A todos Os que se encontram Na casa E a casa É a casa da igreja Irmãos e irmãs Que direito Teria eu De ser Derrotista Em relação A vida da igreja Todos os sinais Que vejo Em nossa igreja De Belém Todos os sinais Que me veem De contatos Com pessoas De outras partes Do Brasil E do mundo E Deus me deu A graça De muito relacionamento Com tanta gente Todos os sinais Apontam Para Um grande Otimismo E é O otimismo Da fé Aqui o meu convite A que você Olhe ao seu redor Preste atenção Para ver o bem Acontecendo A respeito da família Não poucas pessoas Só contam Os eventuais Desastres Os problemas Que acontecem Na própria família Eu me referi Aqui a uma família Eu falei De paróquias Porque o bem Precisa fazer propaganda É necessário Reconhecer As coisas boas Que acontecem Em torno De nós Daí Eu ter feito Essa escolha De que o programa De hoje A minha conversa Com você E com a sua família Seja um estímulo A que todos Olhem ao seu redor E descubram As sementes Do bem Que estão plantadas Tanto em seu coração Como as sementes Do bem Que você A sua família As pessoas Que convivem Com você São capazes De plantar E estão plantando Muitas dessas Sementes Do bem Meu convite É aqui Todos nós Olhemos para o bem Que acontece Muitas pessoas Dizem que uma árvore É uma frase Não sei cunhada Por quem Mas Uma árvore Ela não faz Barulho Quando cresce Quando ela Cai Ou é derrubada Faz um grande Barulho Abramos os olhos E descobramos O bem Que acontece Em torno De nós Especialmente Na vida Da igreja Permaneça Conosco Porque Essa conversa Continua Daqui a pouco Aqui estamos Para continuar A conversa Com o meu povo Hoje é para Falar de coisas Boas E a partir Daquilo que Eu Abri o coração Dizendo que Tenho visto Em vários lugares Eu procurei Lá no documento Da conferência De aparecida Algumas expressões A respeito Da vida Da igreja Hoje Os esforços Pastorais Orientados Para o encontro Com Jesus Cristo Vivo Deram E continuam Dando frutos Entre outros Frutos Destacamos Os seguintes Eu me lembro Como nos fez bem Aos que estávamos Na conferência De aparecida Escrever O que se segue Devido a animação Bíblica Da pastoral Aumenta o conhecimento Da palavra de Deus E do amor Por ela Graças a assimilação Do magistério Da igreja E uma melhor Formação De generosos Catequistas A renovação Da catequese Tem produzido Fecundos resultados Em todo o continente Chegando inclusive A países da América Do Norte Europa e Ásia Para onde Muitos latino-americanos E caribenhos Têm emigrado O gosto Pela palavra De Deus Eu já Fiz em vários Lugares A pergunta Sobre As famílias Que tem O livro Da palavra De Deus Posso dizer-lhe Que é raro O caso De encontrar Hoje Algum católico Que não tenha A Bíblia Em sua casa O esforço Que a igreja Fez nesses anos Para divulgar Para estimular A leitura A oração O conhecimento Da palavra De Deus Outro ponto Bonito E importante A renovação Litúrgica Acentuou A dimensão Celebrativa E festiva Da fé Cristã Centrada No mistério Pascal De Cristo Salvador Em particular Na Eucaristia Crescem As manifestações Da religiosidade Popular Especialmente A piedade Eucarística E a devoção Mariana Esforços Esforços Têm sido Realizados Para enculturar A liturgia Nos povos Indígenas E afroamericanos Estão Estão sendo Superados Os riscos De reduzir A igreja Ao sujeito Político Com melhor Discernimento Dos impactos Sedutores Das ideologias Tem-se Fortalecido A responsabilidade E a vigilância Em relação As verdades Da fé Ganhando Em profundidade E serenidade De comunhão Vejam Que coisa Bonita A quantidade De pessoas Que hoje Querem fazer Cursos Bíblicos As pessoas Que querem Aprofundar O catecismo Da igreja Católica Pense O que fazemos Na preparação Do sírio De Nazaré Esse grande Movimento De formação De evangelização No caminho Que percorremos Até O ano 2016 Quando Nós comemoramos Os 400 anos Da evangelização Da América Da nossa Amazônia E 400 anos Da fundação Da cidade De Belém Inovação Litúrgica Eu digo Com santo orgulho Onde vou A nossa liturgia Celebrada Na arquidiocese A liturgia Presidida Pelo bispo Dificilmente Eu encontro Tão bem Preparada Em todos os lugares Por onde passo Estão de parabéns Todas as pessoas Que em nossas paróquias Cuidam Cuidam Dessas Dimensões Outra coisa Linda E é bom Dizer isso Na semana Em que os sacerdotes Da arquidiocese Estão fazendo Seu retiro espiritual Nosso povo Nosso povo tem Grande estima Pelos sacerdotes Reconhece a santidade De muitos deles Como também Seu testemunho De vida Seu trabalho Missionário Sua criatividade Pastoral Particularmente Daqueles que estão Em lugares distantes Ou em ambientes De maior dificuldade Muitas de nossas igrejas Contam com uma pastoral Sacerdotal Com experiências Concretas De vida em comum E uma redistribuição Mais justa Do clero Em algumas igrejas Como a nossa De Belém Desenvolve-se O diaconado Permanente Impressiona O fato De que A nova edição Da escola diaconal Que começa agora Inscreveram-se 109 candidatos É o chamado De Deus acontecendo Homens Com uma vida estável Com uma vida matrimonial Vida familiar Que querem se consagrar A Deus E querem se ordenar Dos diáconos Contam também As dioceses Com ministérios Confiados aos leigos E outros serviços Pastorais Como delegados Ou ministros Da palavra Animadores de assembleia De pequenas comunidades Entre elas As comunidades Eclesiais de base Os grandes movimentos Eclesiais E um grande número De pastorais Específicas Faça um grande esforço De formação Nos seminários Nas casas de formação Para a vida consagrada Nas escolas Para o diaconato permanente É significativo É significativo o testemunho Da vida consagrada Sua participação Na ação pastoral Sua presença Em situações De pobreza De risco E de fronteira A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja estimula A igreja estimula com esperança O incremento De vocações Para a vida contemplativa Masculina E feminina É um retrato Daquilo que nós Vemos na igreja Inclusive Na nossa Arquidiocese De Belém Outro ponto positivo Ressalta A abnegada entrega De tantos missionários E missionárias Que até o dia de hoje Tem desenvolvido Uma valiosa obra Evangelizadora E de promoção humana Em todos os nossos povos Com multiplicidade De obras E serviços Deste modo É reconhecido O trabalho De numerosos sacerdotes Consagrados E consagradas Leigos e leigas Que a partir Do nosso continente Participam Da missão Adgentes Ir para Outras partes Do mundo Há pouco tempo Eu vi uma notícia Muito bonita Que o Papa Estava enviando Cem famílias Missionárias Ligadas ao Neocatecumenato Que estavam Diante do Santo Padre Há pouco tempo Cem famílias Homem, mulher E os filhos Missionários Dispostos a irem Onde a igreja Quiser Na jornada mundial Da juventude Havia um chamado De missionários Para ir para o oriente Especialmente Para a China E quantos foram Os jovens Que se levantaram Para serem missionários Caro irmão Cara irmã Isto é a igreja Crescem os esforços De renovação Pastoral Nas paróquias Favorecendo O encontro Com Cristo Vivo Mediante Diversos métodos De nova evangelização Que se transformam Em comunidade De comunidades Evangelizadas E missionárias Constata-se Em alguns lugares Um florescimento De comunidades Eclesiais De base Segundo o critério Das conferências Gerais Anteriores Em comunhão Com os bispos E fiéis Ao magistério Da igreja Valoriza-se A presença E o crescimento Dos movimentos Eclesiais E novas comunidades Que difundem Sua riqueza Carismática Educativa E evangelizadora Tem-se tomado Consciência Da importância Da pastoral Familiar Da infância E da juventude Talvez alguém Diga Mas hoje O arcebispo Só tem um olhar Positivo Otimista É isso mesmo É proposital Porque eu desejo Contagiar Toda a igreja Com essa visão Positiva Continua os bispos Em Aparecida A doutrina social Da igreja Constitui uma riqueza Sem preço Que tem animado O testemunho E a ação solidária Dos leigos e leigas Aqueles que se interessam Cada vez mais Por sua formação teológica Como verdadeiros Missionários Da caridade E se transformam Ou se esforçam Por transformar De maneira efetiva O mundo Segundo Cristo Hoje Inumeráveis Iniciativas leigas No âmbito social Cultural Econômico E político Deixam-se Inspirar Pelos princípios Permanentes Pelos critérios E diretrizes Provenientes Da doutrina social Da igreja Valoriza-se O desenvolvimento Que tem tido A pastoral social Como também A ação da Caritas Em seus diversos níveis E a riqueza Do voluntariado Dos mais diversos Apostolados Coincidência social Tem-se desenvolvido A pastoral Da comunicação E mais do que nunca A igreja tem contado Com os meios De comunicação E a prova Internet Páginas Da web Uma rede De informática Da igreja Na América Latina Tudo isso Nos enche De esperança Enfim A diversificação Da organização Eclesial Criação De muitas Comunidades De novas Jurisdições E organismos Pastorais Permitiu Que muitas Igrejas locais Caminhassem Para uma pastoral Orgânica Para servir melhor As necessidades Dos fiéis Não com a mesma Intensidade Em todas as igrejas Mas tem-se desenvolvido O diálogo Ecumênico Também o diálogo Interreligioso Quando segue As normas Do magistério Pode enriquecer Os participantes De diversos Encontros Criam-se Escolas De ecumenismo De colaboração Ecumênica Em assuntos Sociais E outras Iniciativas Manifesta-se Como reação Ao materialismo Uma busca De espiritualidade De oração E de mística Que expressa A fome E a sede De Deus Por outro lado A valorização Da ética É um sinal Dos tempos Que indica A necessidade De superar O hedonismo A corrupção E o vazio De valores Alegra-nos Além disso O profundo Sentimento De solidariedade Que caracteriza Nossos povos E a prática De compartilhar E de oferecer A ajuda mútua Irmãos e irmãs No meio De tantas notícias Ruins De tantos problemas Eu escolhi Conversar com você Hoje Só A respeito De coisas boas Quem sabe Terminado o programa Você pode contar Aí na sua casa Ou em qualquer ambiente As coisas boas Da sua família Da sua família Paroquial Da igreja Muitas outras Coisas boas Que você conhece Você pode dizer Don Alberto Existem problemas É claro Em outros momentos Eu tratei de problemas E poderei tratar Deles também Mas hoje Foi uma escolha Bem clara De falar Do otimismo Da nossa fé Da nossa vida De igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém